Perito, o deputado da Fretilin, José Pacheco, é a plenária semana. Deputado da Fretilin, o grupo ilegal da Polícia Comando Municipio Aileu capturou a semana. Há uma forma de retomar o município Aileu, incluindo o partido da Fretilin, também o deputado da Fretilin, a parte relevante do processo de lei em vigor. A partir do grupo, o grupo hirac, a atividade ilegal de Sirhanes, foi ainda que aconteceu no município Aileu. A partir do grupo, o grupo hirac, a atividade ilegal da Fretilin, Aileu, a história não é, carrega e tudo significa a história e a instrução armada, cria centro competente de desvalo. A partir do grupo, o grupo hirac, o grupo hirac, a atividade ilegal da Fretilin, 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 e a atividade ilegal da Fretilin. A partir do grupo, o grupo hirac, a atividade ilegal da Fretilin, a atividade ilegal da Fretilin. A partir do grupo, o grupo hirac, a atividade ilegal da Fretilin,